Música Meu nome é Alex Souza, esse é o projeto de blockchain, rastreadibilidade nas amêndoas. Esse projeto consiste em rastrear as amêndoas produzidas pela Vera Cruz, utilizando tecnologia de blockchain, permitindo que toda a cadeia produtiva até o consumidor final seja rastreada de forma segura. Esse projeto é inovador porque a tecnologia de blockchain permite que todas as ações de campo e processos industriais sejam gravadas nessa infraestrutura pública, de tal maneira que não existe possibilidade de adulteração ou qualquer tipo de fraude. Então nós garantimos que o nosso processo é seguro do início ao fim. O impacto em termos de sustentabilidade é a garantia de que todos os certificados que nós obtivemos e teremos no futuro serão gravados nessa blockchain, de tal maneira que os consumidores finais e também os nossos parceiros de negócio possam consultar os certificados com os detalhes técnicos necessários e dessa maneira ter a certeza absoluta que os certificados são válidos e temos as melhores práticas do mercado para tanto produzir quanto industrializar as amêndoas. É muito importante para nós sermos finalistas do Prêmio Crédito Agrícola porque esse é um projeto inovador de rastreabilidade utilizando tecnologia blockchain. Isso leva a marca da empresa a um patamar novo e também em Portugal porque não temos nenhum conhecimento de projetos de rastreabilidade utilizando blockchain no mundo. Então é bastante inédito e por isso é importante ser reconhecido pelo júri por esse motivo. Obrigado. 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 Obrigado.